Mais um curso de qualificação foi oferecido pela Secretaria de Ação Social de Peixoto, dessa vez em parceria com o Senar e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Matupá. Foi o curso de aproveitamento de um tecílios da banana, o que muita gente achava que era lixo, viram verdadeiras obras de arte. A equipe dos participantes aprendeu a confeccionar cestas, garrafas, chapéus, bolsas, tudo isso fazendo o uso da fibra do tronco da bananeira. São produtos de qualidade, durabilidade e de resistência. Até mesmo o palmito da bananeira é aproveitado. Esse é um curso de aproveitamento do tronco da bananeira, porque quando a bananeira mãe dá o cacho, jogam fora, né? Então aqui esse curso foi para ensiná-las a como aproveitar aquele tronco para não ir mais fora, tá? É para elas poderem ter uma renda extra para ajudar no orçamento familiar. A gente consegue aproveitar bem aí, oportunizar esses participantes, aonde eles vêm, muitas vezes, buscar o conhecimento e colocar isso em prática no seu dia a dia. Aonde vem, geralmente dá aí uma segunda opção, uma renda a mais para a sua própria residência aí no dia a dia. Para os participantes foi uma forma de buscar novos conhecimentos e de poder agregar valor à sua renda familiar através da venda dos produtos. A gente estava em casa e subimos que tinha uma vaga para as pessoas que quisessem participar. E eu, como gostaria de fazer isso, vim participar. Dá uma ajuda dentro de casa, né? Nosso orçamento familiar, do jeito que a gente está, né? O que você mais gostou de fazer aqui? Ah, tudo. Gostei de fazer tudo. Tudo.